Galera, aconteceu uma coisa muito chata com ele, aconteceu algo terrível. O comunicado, gostaria de me pronunciar, esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, bem que eu fui suspenso por uma suprástica de partida e de fraude. A despeito do meu respeito pelo tribunal, fiquei intero que jamais, jamais, tentei destruir ou fraudar o alter externo. Confio que serei denunciado pela espalha superior. Desde o início da minha carreira, como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo. Tenenca, peloca, utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a decenas de peixes, todos sempre negativos. Quem reforço, leio o compromisso com o meu rumo e com o torcedor. Prozilei, estou decepcionado, com o resultado do julgamento. Seguirei, o pedido do país, a atualidades esportivas e confiades, de que minha inocência será comprovada e estabelecida pela Instância Superior. Agradeço a todos pelo apoio neste vício momento de Gabriel Barbosa. Vídeo vazado do exame do Gabigol. Os caras são foda, ó. Pô, os caras são foda, mano. Vergonha. Portugal, show! Pô, ele mudou pra caralho a cara dele. Não, eu não comecei não, tá? Caralho, mano. Foi? Não, ainda não. Foi? Não, mas aí fica difícil, não dá, né? Patacílio, tem alguma coisa que eu precise saber? Não, não tem problema nenhum. Só que você tá colado aqui comigo. E atrapalha, né? Eu sou a fiscal. É um bagulho de cebolinha. Preciso ter certeza de que o exame tá sendo feito corretamente. Sim, mas sob pressão não dá pra fazer isso aqui não, meu anjo. Bom, você pode se recusar. Não, mas eu não vou me recusar. Eu só não consigo fazer sob pressão. Não, tem como, por gentileza? Vamos lá. Caralho. Então, o que que é isso? O que que você tá colocando nessa luva? Por quê? Eu vou massagear a sua próstata pra testemunha. Não, não precisa. Não precisa. Vai, Gabigão! Não precisa massagear a próstata de uma não. Aceita, Gabigão. Não precisa ficar tranquilo. Eu já fiz muito no Ronaldo. Não, mas não precisa. Olha, olha. Olha só, não precisa. Pode tirar a luva. Eu vou fazer. Não precisa não, tá bom? Caralho, os caras são foda, mano. Hoje eu trabalho pra eles. Que loucura. Carinha dele. Massagear o Gabigão. Opa, pra mim já deu. Olha, então eu vou ter que acionar o comitê olímpico? Não, peraí, peraí, peraí. Eu vou fazer, então. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Só me dá um tempinho, então. Por gentileza. Portugal, show! Pronto. Foi. Poesia de choro. Que isso? Pro de fezes. Ah, vai tomar no... Gabigão, 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 Gabigão. Tem um peru, bem que eu. Só porque ele se drogou. Ele tá se escondendo, Gabi. Mostra seu peru, Gabi. Mostra seu peru pra mim, Gabi. Mostra seu peru pra mim, Mostra seu peru pra mim, Mostra que eu tô sem ti, Gabi. Gabigão tá no cassino, Gabi, Mostra seu peru pra mim, Se não vou te suspender. Eu vou suspender você, Gabi, O meu cu tá doendo, Mostra o seu peru pra mim, Pra voltar lá pro Flamengo, Gabi. Guarda o seu peru pra mim, Guarda o seu peru pra mim, Guarda o seu peru na TV. Que eu quero ver, Gabigão. Tu tá bolado, Pego o pilha com o Gustavo Machado, Gabi. Gabi Mostra o piro pra mim Mostra seu piro pra mim Cala a boca, puta Cala a boca, puta Isso aqui é bom Cala a boca, puta Mostra o piro pra mim E o que que deu? Quem se fudeu mais? Gabi Gabi ou o Lucas Buda? Lucas Buda, né? Porra, vai tomar no cu Aí é pique Caralho, aí é pique Caralho, esse cara é foda Caralho, que pica Porra Tem que fazer o porta, Vinicinho? Em breve vai ter coisa minha lá Caralho, mano Você prefere morrer ou mostrar o seu João Kleber no antidoping? Gabigol Eu prefiro morrer Que isso, viagem Cara, só pica Viramos em Lima Viramos em 2020 Vamos virar essa porra no tribunal, Gabigol Nem que seja na marra O jogo de ida foi 4 contra 5 Vamos virar Não vai ficar assim Não pode ficar assim Sempre contigo, ídolo Tamo juntos até o fim Mano, o cara tá falando como se fosse um campeonato Mano, cara Que isso, mano Opa O único erro do Gabigol foi negar a putaria em pleno século XXI Caralho Pessoas que não teriam o mesmo problema que o Gabigol Pô, o pique ficou pelado, né? Guerreiro pegou 14 meses por um metabólito de cocaína Com contraprova dando positivo e tudo Meteram 24 meses no Gabigol Com exame de sangue negativo Que é muito mais confiável Porque um fiscal Depois de 8 meses Decidiu que não ia aceitar não ver o pau dele Normalíssimo Que loucura, mano Gabigol suspenso por 2 anos Foi detectado algo? Não O cara apenas não botou o pau pra fora E levou 2 anos Pô, galera, mas também Que isso Porque o Jornal também é uma piranha também, né? Ah, mano O Gabigol recusou Fiscal, agora mostra o Pinto O Gabigol Eu não Ele é muito feinho O Pinto escutando isso Pô, os caras são Pô, os caras são foda, mano Que isso, mano? Pô, o negue é foda Que isso? Apareceu o piruzão aqui Que isso, cara? Que doideira, mano Ele não recusou nada não, Vinícius? Ah, mano Tô olhando o que Então tá aqui, mano Eu sei lá, mano Cara, Gabigol Entrando ou não Minha vida vai continuar Uma pica, viado Minha vida vai continuar Uma desgraça Foda-se essa porra, cara O mundo tá acabando O cara vai vir no Pacheco, né? Oh, sei lá, porra Minha vida tá boa pra caralho Tá sim Minha vida tá boa pra caralho 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 Obrigado.